Olá pessoal, eu sou o Thiago, estou de volta com Firecraft 6 e encontrei aqui na última missão um boato que tem uma antiaérea nessa região aqui, estamos já chegando nela, vou até parar aqui para dar uma olhada e nessas antiaéreas tem urânio empobrecido que vai nos ajudar a upar bastante a Duny, então vamos lá, deixa eu deixar minha motoca aqui Tá nóis, tem um crocodilo ali, ô papai, corre, eu ia pegar um cavalo para ir, mas o crocodilo foi lá e ferrou com o cavalo Bom, estamos chegando aqui ó, e olha lá, olha o símbolo de urânio empobrecido, vamos lá, destruir a antiaérea e pegar o urânio empobrecido Ó, achei um cara, deve ter mais gente aqui, impossível Vai lá, Choriço Mas Choriço, pega esse cara aí, Choriço Boa, boa Choriço Beleza Bom, deixa eu passar o helicóptero aqui, porque eu não quero chamar tanta atenção assim não E vamos destruir a antiaérea aqui ó Essa Supremo, esse Supremo que eu uso é o melhor para fazer essas coisas E agora a gente pega o urânio empobrecido aqui, para depois levar para o ânimo Ficar oculto aqui ó O cavalo vem em alguma direção aqui ó Ah, mas que cara chato hein O cara quer tretar mesmo, então vamos tretar, vai Eu realmente, já era Eu realmente preciso de um, uma bazuca galera, como arma secundária aqui Porque nós estamos sem bazuca para matar esses caras O que que temos aqui? Opa, temos um negócio de caça aqui Depois eu vou fazer um, qualquer dia eu vou fazer uma caça dessa Só para a gente ver aqui como tá galera Só para ver como é né Eu quero muito pegar, fazer essa caça aqui ó Tem uma caça aqui que eu fiquei curioso Deixa eu ver se eu acho ela aqui no mapa A caça do jacaré É para cá ó Onde foi, onde que eu fiz a missão do B&B Nossa Que sim galera Tem um lugar aqui que tem um jacaré Aqui ó Um jacaré aqui ó Ele fala que o jacaré brilha no escuro véi Fiquei curioso para saber se o jacaré brilha no escuro mesmo ou não Tem um cavalo ali? Mas é um cavalo que eu posso pegar? Eu acho que sim Tadinho do cavalo Deixa eu acariciar o cavalo aqui ó Para subir a vida dele Tá com a vida detonada É uma égua, não é um cavalo Aí, agora E agora o que nós vamos fazer? Aproveitando que nós estamos nessa região aqui ó Vou limpar, vou fazer essa aqui ó Maria Marquesa Produções Vamos rastrear isso aqui E eu vou chegar a cavalo lá Então Partiu que a viagem é longa Galera, nós estamos passando aqui ó Os guerrilheiros estão precisando de ajuda Vamos parar e ajudar eles por aqui É uma missão de Emboscada a chama Ó Não, não foi nada E só tem esses dois aqui O cara nem escuta ó Vamos pegar no machete Ó Mostra a minha faca aqui ó Isso sim Boa Cadê? Eu tenho que vir aqui e pegar isso aqui né Ó É da mãe? Tinha mais um aqui cara Como assim? Vai, 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 vai Dá tempo Antes de chegar o caminhão aqui Boa Esse caminhão aqui ó As missões são boas pra fazer isso Primeiro pra você Pegar ó Junta de Supremo Nós recebemos É uma boa galera Pra melhorar nosso Supremo Cadê meu cavalo? O cavalo ficou lá Olha, eu posso pegar agora um tanque Eu só pegar os suprimentos aqui pessoal Bom, beleza Pegamos os suprimentos Vou pegar meu cavalo de volta aqui E vamos continuar nossa viagem Até o ponto lá E curiosamente fica pra trás Ué, meu cavalo sumiu O cavalo foi pra lá na frente Olha lá Vem cá cavalo É, curiosamente fica pra trás Mas a gente tem que fazer essa Esse caminho aqui Que fica melhor né Vamos lá Beleza galera Tamo chegando aqui ó Vamos pegar esse ponto aqui ó Nossa senhora Eu esqueci de brecar o cavalo Antes de Antes de sair dele Tem um alarme aqui perto Que eu preciso destruir ó Eu tô tocando terror aqui Com essas armas Com silenciador Galera Eu curto Será que eu consigo pular aqui? Deixa eu subir Vai choriço Olha lá ó Desafio cão de raça Completado Cão de caça Nossa Cão de raça foi boa hein Eu preciso então agora Marcar os inimigos aqui Opa Nem tenta se esconder Olha lá Temos então um atirador ali Vamos pegar esse atirador com A minha sniper ó Não, como assim? Agora sim Tem uma galera Que tá aqui ó Eles vão subir a escada Daqui a pouco Se eles nos confiar Tocar o terror ali ó Soltar um tigre Ou um Sei lá o que que é Aquilo ali Não tem ninguém pra cá Olha que engraçado Como assim? Chamaram cobertura Eu queria que o Choriço fosse lá Distrair ele né Tá bom Vamos entrar aqui Então É muito silêncio aqui pessoal Falando até baixo Pra eles não escutarem a gente Pra eu libertar aqui ó Me salvarte Cadê esses inimigos? Tão tudo lá de fora mesmo? Ando de bundão velho Poxa Choriço podia ajudar aqui Avançando Me ajuda aqui Tá bom Tentando Tentando Achar os inimigos aqui Pra matar eles Pra limpar a área Poxa Choriço é muito lerdo Atenção Pode vir Pode vir que eu tô preparado Tô com meu supremo ativo Mas cuidado Cuidado só pra não Chamar muita atenção Deles aqui Mais do que eu já chamei né Caramba Opa Pegamos um crachá De acesso Aqui O que? Perdi Oh, chouriço Boa, chouriço Não chuta o chouriço Vai, chouriço Ah, vai Ah, limpamos a área, galera Só ficou a antiaérea lá, ó Deixa eu descer aqui Opa, caí sentado Provavelmente tem um helicóptero Mas o helicóptero nós vamos destruir facinho Tá vendo, ó? Cadê o helicóptero? Não foi da melhor forma, não Eu queria que não tivesse despertado o alarme Nossa, despertado o alarme Hoje eu tô bem pra falar as coisas Eu queria que não tivesse chamado o alarme, né Mas tá bom Foi melhor do que Vamos subir aqui E eu vou destruir essa Essa antiaérea Com T4 Pronto Isso, helicóptero Vem pra mim, ó Logos de artifício aqui, ó Boa, nós não vamos ganhar o bônus De não ter sido descoberto Mas pelo menos A gente pegou a parte aqui, ó Capturado Base da Libertar É bom ir abrindo o mapa Pegando essas Essas coisas que estão pelo caminho Ah lá Consegui resgatar o refém Enfim Agora é hora da gente Vasculhar a área aqui Bom, pessoal Já estamos voltando lá Pra nossa base É... Nós fizemos o... A limpa naquela região Da base capturada Agora nós estamos indo lá Pro começo Lá pro... Pegar uma nova missão Aqui, ó No pântano Obscuro Casa Maxmas Estamos chegando na Casa Maxmas Aqui, ó Deixa eu... Pegar aqui O meu cavalo Quer dizer, a minha zebra O meu cavalo Com cosplay de zebra Minha égua, né Poxa vida Fala o cavalo, mas é Então, vamos lá Eu entrar aqui Na Casa Maxmas E pegar a próxima missão Aqui vira Terceira pessoa E vamos Ver o que que a... Que a Thalia tem pra nós O Paulo diz O Paulo diz que achar Uma saída de Iar É a maior prioridade Ele quer fugir Enquanto tem coisa maior Rolando Eu soube que nosso amigo Matias tá trancafiado Na academia ironista Da marquesa Ele é médico Mas tiraram a porra Da licença dele Por ajudar a gente Parece que virou crime Ajudar qualquer pessoa Que não seja ironista E agora vão fritar Os mielos dele Até ele virar Um fantoche do castilho Tô falando do que eu sei Eles tentaram Essa merda em mim O Paulo não vai arriscar Salvar o Matias Enquanto a poeira não baixar Mas você topa né Vamos lá Vamos salvar o Matias Então O Matias é um santo Não deixa a marquesa Forçar ele a falar Beleza Deixa eu ver Onde que fica Essa missão aqui É bem Na parte superior Aqui ó Provavelmente eu vou fazer Uma viagem rápida Até aqui E vamos explorar Essa área aqui ó É qualquer um Desses dois lugares Acho que dará a mesma Parece que a distância Entre esses três pontos De viagem rápida Aqui são iguais Enfim Assim que a gente Estiver chegando Perto da missão Ou se tiver Alguma missão Secundária Que eu for fazer Nessa região Eu volto aqui Com vocês Vamos lá Bom Estamos nos aproximando Do lugar É ali ó Pessoal Eu vou provavelmente Parar meu cavalo aqui Ele vai sumir Eu sei Meu cavalo de cosplay Olha lá Já vazou De zebra Porque daqui de cima Eu acho que a gente Tem uma visão melhor Do que que tem lá ó Vou tentar Marcar um pouco As coisas daqui de cima Já marcamos um cara Mas estamos muito longe Muito longe mesmo Então eu acho que Nós vamos ter que dar uma Uma aproximada ali Bom Vamos pular de paraquedas Aqui ó Eu não tenho Boas experiências Com paraquedas Nesse jogo Pessoal Beleza Pegamos bem mais perto Agora Talia Tô na academia Parece que os protestos Tomaram conta Aí sim Ficou mais fácil Agora Não Presta atenção O exército Tá aqui Vai ter briga Com certeza Então entra lá E resgata o Matias Antes que metam o pé Na porta Não é pra isso Que os guerrilheiros Servem Porra Nossa Que beleza Eu acho que a gente Já tinha pego Essa área aqui Na verdade Eu acho que é a área Que a gente faz Com a missão do bem ver Se eu não me engano Tô vendo Tá vendo Tem É Bandeiras de Libertar Aqui Vamos ver Como é que tá A situação Aqui Tentar chegar Mais perto Queria subir Nesse prédio Aqui Nossa Galera Realmente O negócio Não tá muito Amigável Não Tentar dar a volta Pra ver se Eu encontro Um lugar Pra subir Aqui Capaz De eu dar De cara Com o inimigo Mas tudo bem Não marquei Todo mundo A gente pode chegar Metendo louco Vou chegar Metendo louco Pronto Achei fácil Tem que ter Outra entrada Hoje Tá chegando Um caminhão Ah Mas não é Vamos pichar Aqui Deve ser Por cima Aqui Aqui tem Uma escada Não Não tem Escada Aqui Daqui Tem Não é Pra cá Caramba Que volta Que eu dei Eu vim Daqui Só que eu vim Do outro lado Ali Eu vim Daquela Região Ali Precisava De tudo Isso Mas vamos Nós Pensei Que ela Ia passar Lotado Agora Falei Eu vou Cair E tinha Arpel Aqui E eu Marcando Oh Meu Deus Do céu Sempre Assim Será que Eu Caio Aqui Vou Pegar E Pegar Munição É Como é Que você vai Chegando Entrando Aqui Pegar Essa caixa Aqui Pegar Uma RPG 7 Lança Foguete Isso Aí Eu Coletando Itens Em vez De Fazer A missão Achei Achei É Aqui Caramba Caramba Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com certeza Vai ter inimigo Lá Para variar Vem Chorizo Isso Vamos subir Lá Matar Galera Geral E E Pegar O kit Essa É a Missão Bem Simples Dá uma Aflição Que ela Começa A correr E Para Começa A correr E Para O fôlego Dela Está Fraco Não Merda Mano Já me Viram Mendo Manda Bala Como é que eu Não vi O chorizo Também Nem para Me alertar Que tinha Uma armadilha Ali Quero é Marcar Os inimigos Cadê Aparentemente Está aqui Dentro Então Vamos Tacar O terror Aqui Está Nada Médico Que eu Precisava Pegar Matias Peguei Seu kit De novo Está Meu Deus Acabei De limpar Essa Região Vamos 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 Parco Ai 5 Também Era Assim Você limpava Não dava Nem um minuto Não dava nem 5 minutos E já tinha gente E nada De novo Cansativo Isso Vai Volta Mata Soldado Volta Mata Soldado Volta Só Esses Dois Sério Dá nem tempo Do cara Pensar Nem Clicou Nem Clicou Deixa eu subir Aqui Porque Se eu não me engano Não tem entrada Por baixo Ali Boa Essa porta Essa porta O kit Médico Graças Preciso manter ele estável Dani Mantenha os soldados longe de mim Os cingãos vão dar o reforço Ninguém chega perto Nari Tem mais Ninho Cida Granada Tirando Recobre Volta Cadê os caras Cadê os inimigos Eu quero pegar ele De porrada Tá Cadê do outro lado Agora Tem mais Canalha Chegando Aí Pra você Eles estão No lado Oeste Na verdade Eles estão Dos dois lados Né Paramba O cara Barricada A saída Do fundo Tá aberta Tá difícil De manter aqui É muito Soldado Aí o soldado Toma um headshot E não morre ainda Cabeça de crânio De ferro Caralha Acaba com ele Não morreu ainda Toma aí De novo De novo Preciso marcar Eu não consigo ver Ninguém Estão vindo por ali Subi aqui Então Toma aí Pega Pega Choriço Ah Aconteceu Que eu temia Galera Deu ruim Galera A gente vai cair Nossa Vamos ver Vamos testar Esse trem Já era Gostei 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 Já gostei Do helicóptero Da arma Olha Olha a música Vou pegar aqui Tem um único Cara aqui Cadê esse cara Debaixo Boa Choriço Deu uma mão Aqui Tinha como subir Por aqui Boa Você fez bem Dani Da Libertar Já fez isso Sem analgésicos Me dá uma ajuda Só iranistas Recebem atendimento Decente Eu fico com o resto Quando fiz a cirurgia Do Paolo Não tinha anestésico O mercado negro Deu pra trás Mesmo assim O Paolo Nem pescou Merda Bem-vinda Ao paraíso Do Castilho Diga aos pombinhos Que eu vou ajudar Depois de arranjar Antibióticos Pro nosso amigo Ele vai viver Graças a você Caramba Hein galera Bom Completamos a missão Então Então Dalia Resgatei o Matias Graças E o Paolo Vai te agradecer Quando ele descobrir Dani Você é firmeza Tem muita gente boa Na liberdade Sabia Acho que você Se sentiria em casa Tá Calma aí Dani Se quebrarmos Mais correntes Mostramos pra Marquês E pro Castilho Que ninguém derruba a gente Talvez Eu considere a liberdade Talvez Beleza Isso aí Bom É legal saber Que a gente agora Tem uma arma aqui E derruba E desativa Os Os veículos Galera Demora um pouco Pra atirar Mas é É boa Vamos derrubar Esse helicóptero Caiu? Aparentemente Caiu Cara Olha o tanto De Eu ia falar O tanto De gente Parece que os caras Já Já sumiram O helicóptero Desceu Aqui Pronto Que loucura Bom pessoal É isso Eu vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido a gameplay Não se esqueçam de deixar um gostei Compartilhar E se inscrever no canal Se não Foram inscritos Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui E compartilha o vídeo Coloca nos comentários O que vocês acharam Dessa gameplay Eu vou pegar esse veículo aqui Vou depositar ele Que não eu vou ficar com ele agora Beleza? Então é isso Eu já vou ficando por aqui Encerro aqui Valeu e até a próxima